Para o pessoal de concurso, direitos humanos faz diferença na hora de aprovar? Sim, você tem várias questões a depender da área, 10, 15, 20 questões importantes. Carreira policial, os tratados de combate à tortura, de combate ao racismo, as convenções da ONU de proteção às pessoas que foram prejudicadas na história, refugiados, os presos. Importante, concurso público é uma preparação diferenciada. Você tem que olhar os tratados com mais detalhes, ficar atento a quais tratados têm mecanismos de fiscalização do tipo comitês, quais tratados o Brasil faz parte. Recentemente, nós temos muitas perguntas referentes ao tratado de proteção às pessoas com deficiência e o seu protocolo facultativo. É o decreto número 6949 de 2009. você encontra um breve resumo, tanto no Manual Funcional de Direitos Humanos, quanto no Livro de Direitos Humanos que a gente editou pela RT. Dá uma olhadinha que vai te ajudar. Convenção Americana, Declaração Universal, PIDCP, PIDESC, Convenção de Proteção às Pessoas com Deficiência. Leia que é importante para a sua prova. 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 Tchau, tchau.